Galera, mais um dia de trollagem por aqui. Vocês gostaram das anteriores e a gente resolveu de novo fazer mais uma só com o pessoal bem diferente, tá? Hoje vai ser o primo, velho. Ele naquele bom modelo, entendeu? A gente nem sabe como é que ele vai receber ali. Eu acho que ele vai dar um susto, eu acho que ele vai... A gente vai cair no chão. E hoje a gente tá aqui de baby doll, velho. De baby doll. A gente vai lá acordar ele e ver qual vai ser a reação dele. Bora lá. Pergunta pra Malu. O que que ela acha que ele vai fazer? Malu, o que que ela acha que o primo vai fazer? Nossa, ele vai matar vocês. Vai, né? Ele vai expulsar vocês do quarto, com certeza. Ele vai xingar a gente toda, né? Vai. Se ele já tava com aquele mau humor dele normal, ele vai triplicar. A gente vai mexer, então, assim, no ninho de formiga. No ninho de mafagafos, cheio de mafagafinhos. Pode ir lá. Ai, meu Deus. Não, peraí. Antes, fala onde é que nós tá? O que vocês fizeram hoje? O que vocês comeram hoje? Então, gente, a gente tá aqui no RJ, no Rio de Janeiro. Viemos pra cá pra fazer umas ações. Estamos aqui numa pê super legal. E hoje a gente acordou tarde. E eu me deu um menino e fizeram o café da manhã pra gente. Não sei não, né? Acabou que vocês acordaram e a gente tava comendo. Aí a gente falou, não, a gente tava no sexto. Mentira, mentira. Fizeram pra todo mundo, mas é que eles não. Fez ou fez até? Não, a gente fez pra gente e sobrou pra vocês. Caraca. Então hoje a gente faz o almoço pra gente e se sobrar, vocês comem. Tu falou que nem ia fazer o almoço. Mas faz por conta disso. A gente vai até fazer. Tá. E a gente foi dormir 4 horas da manhã porque a gente tava fazendo compras lá com ele. Então, mais provável que ele esteja ministro. Cadê as compras? Mostra aí pra gente. Eu vi ali que tinha as compras ali. Eu tô enrolando aqui pro vídeo aí daí. Porque eu sei que vai durar pouco. A gente compra ali essencial. Então, fruta, leite, café, frango, pão, pão, sal, óleo. Só pra gente conseguir realmente se manter e ter uma alimentação saudável, né? Porque quando a gente viaja é meio difícil conseguir ter uma alimentação assim regrava. Aí a gente fez as compras. A gente tava de madrugada fazendo compras e ele falou assim, eu vou dormir até tarde. Porque a gente foi dormir tarde, então ele vai se estressar. Eu não quero nem ver. Foi 4 horas da manhã que a gente foi dormir. Eu tô com... Não. Eu sei que vai dar. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Peraí, não vai dar bom. Ele vai xingar, gente. Se ele quiser bater na gente, vocês vão protetor. Vem. Ele tá? Ele tá do jeito. Você tá tomando zoada. Eu fico aqui atrás. Eu fico atrás do... Ele tá tomando. Bom dia. Bom dia, coleguinha. Como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha. Como vai? Tudo bem? Hoje a gente veio te recepcionar. A gente já recepcionou o pessoal do Nordeste. Os meninos atletas. Aí falaram o que pra gente? Hoje é o Primo. Oi, Primo. Como você se sente? Bom dia, Primo. O Primo tá fingindo que tá morto. Será que ele tem cosquinha? Será que ele tem cosquinha? É. Mostra pra ele que hoje o dia tá lindo. RJ, meu filho. O Rio de Janeiro continua lindo. Ele não vai levantar, não. Acho que vocês vão ter que... Ajuda ele a levantar. E aí, meu filho, a nossa missão é a gente acordar, a gente vai ter que fazer isso. É a nossa função, mas você tem que levantar, se comunicar, falar um pouco ali na câmera, com câmera. Entendeu? Para, 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 para. Mandaram, viado. Eu tô trabalhando. Quem é que é essa responsabilidade? Deixaram só pra gente. É só ele levantar, dar um oi e tal. É, é só isso. E a gente e para. Não sei. Só a gente. Por que eu tô fazendo um bagulho no futebol? Loucura da porra, hein? Bom dia. Não, dá uma olhada. Não, pô. As meninas vieram até acordar. Acordaram cedo. Colocaram uma roupa específica. Tal. Aí tu não vai dar um oi pra elas. Tu vai, tipo, ah. Nem olhar pra elas. É. A outra tá ali, ó. Isso que é uma... Só observando de camarote. Ela falou, não, eu já conheço o primo. Eu não quero acordar ele que ele vai bater em mim. Bora, meu filho. O RJ, ó. A gente pensou que ia chover, entendeu? Não tá chovendo. Eu acho que ele tá só de cueca. Ah, não, tá não. Tá não. Quem sabe, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu te ver aqui. Ele tá lançando a canção do Amaranha. Tchau, é desgraçado. O Arthur não quer essa responsabilidade, não. Eu não consigo fazer só uma mão. Não. E aí, meu filho? Bora dar um oi ali pra câmera. Senta. Falou, galerinha do canal. Ele tá tentando escapar do bem-roque. Ele vai entrar aqui. Tem a mim aqui, ó. Ele gosta do Amaranha, né? A cueca do Amaranha. Tem uma amaranha tatuada aqui, ó. E aí? Bora, meu filho. Bora cantar. Ele vai levantar. Bora cantar. Cadê teu? Bota a música ali, ó. Tem o controle. Não pode. Não, direito autorais. E aí? Não vai levantar, falar com o pessoal? Não, só um bom dia. A gente fez um ovo ali pra tu comer. A gente fez um café da manhã pra tu. Um ovo com pão. Eu não tenho café da manhã, não. Não, mas é ovo com coca do Amaranha. Não, é da tarde já, né? Meio-dia. Jogar fora. Jogar fora pra desperdício de comida. Ela fez ela especialmente pra você, não é? Vocês estão vendo como é que é nosso trabalho, né? Vocês estão vendo como é, né? É difícil. Eles colocam a gente em cada missão. Ah, meu filho. Ele tá querendo esconder a samba canção dele aqui. Pois então, se eu fosse, tu sentava com o cobertor assim, ó. Pra falar ali com a câmera. Não vou falar com ninguém, não. Mas a nossa missão é te levar e não tá aqui, te acordar. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Cadê ele senta? Porque vai demorar, viu? Para aí. Meu coiquinho faz pra você. Isso é o nariz, pera aí. Ela tá chorando. Ela tá chorando. A gente já pode finalizar o vídeo com isso. Tá bom isso. Ai, meu Deus. O que é que vocês acharam da cueca dele nessa bairro? Eu morri. Eu vou cair. Eu não consegui nem olhar muito. Caralho, vídeo. Elas tão rindo da tua cara, viado. Da tua bunda, na verdade. Ai, senhor. E agora? O que a gente faz? Agora finaliza o vídeo. Finalizou. Finaliza aí, vídeo. O vídeo, ó. Finalmente, acabou. Vai, primo. Fica a frente e dorme pra ficar tendo pra dentro. Vixe Maria. Caralho. E aí? Fala pro pessoal curtir. Vai, primo. Aô tá vigiando ali, falando. Se sai qualquer coisa do que é parceiro aqui, eu vou falar. Vai, primo. De nada do que tu falou. Só concordei. Finaliza aí, vocês. Então, bora lá. Gente, se você gostou do vídeo e quer mais vídeos assim por aqui no canal, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e fica de olho nos próximos vídeos também. Comentem aí qual é a próxima pessoa que vocês querem que a gente acorde. Talvez o John, né? Eu não. Eu não sou personagem a ele. O John disse que vai se fingir de... Ele, pelo menos, ainda fez uma coisinha ali. Ele falou... Tchau, 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 tchau.